Não compre a mentoria MSA Pelo menos não até olhar todo esse vídeo Porque nesse vídeo a gente vai falar pra vocês todos os detalhes E nós não temos medo de falar a verdade Então fica até o final desse vídeo Porque aqui você vai saber tudo sobre essa mentoria Que tá na boca do povo Todo mundo tá falando sobre ela aqui na internet E a gente vai trazer a verdade aqui pra vocês Então antes de tudo, já faz o seguinte Se inscreve aqui no canal Deixa o like e fica até o final Pra você saber sobre esse assunto Pra você entender se vale ou não vale a pena o MSA Oi, oi povo! Nós somos o casal visionário E nós somos o casal que vive exclusivamente do digital E trabalha juntos aqui na nossa casa Com o Forto Mundial Solar Utilizando a internet ao nosso favor Isso mesmo, a gente deixou mais de 10 anos de CLT De carteira assinada Pra estar trabalhando exclusivamente no mercado digital E aqui nesse vídeo nós vamos te contar a verdade Sobre a mentoria MSA Nós compramos a mentoria MSA Pra vir trazer a verdade aqui nesse canal Não é mesmo? É isso mesmo! A gente iniciou no MSA no dia 2 de março E a promessa deles é que você pode ter um bom faturamento Em um curto prazo de tempo E aí, será que isso aconteceu? Será? Nós compramos, testamos, validamos E ninguém pode dizer que a gente não fez o que foi ensinado Não é mesmo? É isso aí! E nós vamos trazer a verdade aqui pra vocês Será que a mentoria vale a pena? E esses ganhos que eles falam que os alunos estão tendo Em resultados rápidos É verídico? Então vamos ver! Bom, então a mentoria MSA Ela promete que ela vai te ensinar a ter resultados de verdade Resultados esses que muita gente que estava no digital Não estava tendo também, né? A metodologia dela é trabalhar com o tráfego pago Direto pro WhatsApp Vendendo produtos físicos Sem estoque, sem aparecer E sem utilizar o Instagram Eu confesso que eu fiquei um pouco balançada nessa promessa Quando eu entrei aqui Como eu tinha muito conhecimento no tráfego orgânico O que é o tráfego orgânico? Vender produtos através da criação de conteúdo Essa criação pode ser através do TikTok Do YouTube, do Instagram Dos Stories, dos Reels Só que eu sei que muita gente hoje nem tem tempo De fazer essa criação de conteúdo, né? Acredito que a maioria das pessoas estejam tentando fugir do tráfego orgânico Por essa questão da geração de conteúdo Tudo o que você não precisa no tráfego pago Então a gente conhecia muito o tráfego orgânico Já gerou muito conteúdo Mas, às vezes, a gente confessa, né? A gente quer sair um pouco dessa criação de conteúdo Quer utilizar de venda sem aparecer Mas não sabíamos fazer isso Também não sabíamos vender produtos validados, físicos e sem estoque A gente conhecia algumas plataformas Mas não sabia de fato vender esses produtos físicos Então a mentoria promete que você vai vender em curto espaço e tempo Mais resultados expressivos Através do tráfego pago para o WhatsApp com produtos validados Esses produtos, eles entregam para você E a gente testou, óbvio, para trazer aqui para você Se realmente funciona ou não Tá, então a mentoria só vai te entregar qual produto você deve vender? Não, eles vão te entregar os produtos validados Que atualmente são cinco produtos físicos Onde você trabalha sem estoque Te entregam toda a estrutura do tráfego pago A mesma estrutura que eles utilizam e que faturaram milhões através do digital Te entregam scripts criativos E quando o cliente chega no teu WhatsApp O script está pronto para você copiar e colar E essa foi a promessa quando nós entramos no dia 2 de março Atualmente que nós estamos gravando esse vídeo Em 2023 Eu quero saber se teve resultado Agora a galera quer saber Deu certo os resultados ou não? Funcionou ou não funcionou? Com seis dias de mentoria Você já queria desistir? Não Não E não, a gente não queria Pelo contrário Foi um achado na nossa vida, né? Isso aí Porque nós faturamos em seis dias de mentoria 4.500 Com alguns centavos Alguns centavos Vamos deixar o print na tela Do dia que a gente entrou para a mentoria E do nosso faturamento com seis dias de mentoria Com apenas um produto da mentoria, né? Tem cinco produtos Tem cinco produtos dentro da mentoria E esses produtos são diárias que se vendem todos os dias, né? Como a área da beleza, emagrecimento E várias de saúde Tem várias áreas ali que são vendidas diariamente aqui dentro da internet Quase todo mundo ali dentro da mentoria Trabalha sem aparecer e sem utilizar o Instagram Então a mentoria valeu a pena? Cada centavo investido Hoje nós temos o foco total na metodologia da mentoria O diferencial da mentoria não é somente que eles te entregam os produtos físicos Que eles faturaram milhões A estrutura, os scripts, os criativos Te ajudam a fazer essa conversão das vendas Mas também na estrutura de suporte que está por trás Eu, em todo esse tempo que eu estou no digital Não sei você, mas eu não vi estrutura de suporte igual ao que tem dentro do MSA O suporte é 24 horas por dia Sério, 24 horas por dia Um suporte de mentoria Tá? Então é uma estrutura voltada para você aplicar quando você tem tempo E falta de tempo não é desculpa, né? Não é mais desculpa Não é mais desculpa Porque além de toda a estrutura de suporte Você tem gestores de tráfego disponíveis para você Três vezes por dia em caos Que você pode entrar Não é uma obrigação você entrar nessas caos ao vivo É só mais se você quiser uma rede de apoio ao vivo Mas além disso Também tem os gestores disponíveis E o suporte para você Não somente nas caos, né? E tem que ficar até o final para ver o diferencial também Tem algo aí que a gente vai entregar Então quer dizer que além de dar o produto A copy, o criativo, o script Ainda tem suporte 24 horas 24 horas E se eu ficar com alguma dúvida Tem três caos por dia Três caos por dia Tem eventos com especialistas É uma estrutura surreal E não é uma bagunça Não é uma bagunça É muito bem organizado Para que de fato os alunos Tanto que estão iniciando do zero Quanto os alunos que já tem algum tipo de conhecimento Consigam partir do exato momento Que eles sabem Se eu não tenho conhecimento Eu vou partir do zero Se eu tenho algum tipo de conhecimento Eu vou partir Ali já Conhecendo um pouco do mercado digital Mas e aí Por que a gente não roda tráfego direto? Por que não dá para rodar direto Sem conversar no WhatsApp? Lembrando que se no WhatsApp Você não aparece também É, a estrutura é toda criada Para que você possa vender Sem aparecer Por que não se roda tráfego direto Para a página de venda do produto? Porque principalmente quem está começando Não vai conseguir Ter resultados logo Porque a metodologia da monitoria É para que você tenha resultados logo E a gente está com alunos aí Que só vem campanha no primeiro E no segundo dia Já está tendo resultados E por que? Por que o tráfego para o WhatsApp Dá mais resultados? Principalmente para quem tem medo de tráfego paro Eu tinha medo de tráfego paro Confesso para vocês Mas quando nós entramos Nós vimos que era totalmente diferente Do que nós imaginávamos E por que é mais fácil vender Através do WhatsApp Do que do tráfego direto? Porque se você rodar anúncio direto Para a página de vendas O Facebook provavelmente vai bloquear O Facebook gosta de bloquear as pessoas E do nada Sem motivo nenhum O Facebook dá bloqueio de conta E você pode estar perdendo Todo o valor que você investiu nos anúncios Ou seja Se você rodar para o WhatsApp A taxa de conversão vai ser maior O custo por clique vai ser menor Ou seja Você vai lucrar Com a taxa de clique sendo menor E com a conversão do produto Sendo muito maior Fora que você vai conseguir Fazer vendas diárias Com mais facilidade Porque hoje as pessoas Compram de um atendimento humanizado E é por isso que o nosso script Ele é muito bem feito Para que você consiga fazer essa conversão Inclusive você tem suporte 24 horas para fazer essas conversões Olha E esse tempo que eu estou no digital E eu não sei você Mas eu não vi ainda Produtores disponibilizar de fato Os produtos que eles vendem Normalmente você entra nas plataformas Eles te ensinam os cadastros E você escolhe A estratégia Ou o produto que você acha Que vai funcionar Então Aqui realmente você tem O próprio script O produto que é vendido Toda ajuda necessária Toda estrutura de vendas É isso aí E a parte dos anúncios Ela funciona? Será que funciona? Será que anúncios funcionam? Muito provavelmente No início desse vídeo aqui Ou na metade dele Ou durante o vídeo Durante o vídeo Rolou algum anúncio aí Para você durante o vídeo Esses são anúncios Dentro da internet Por trás dessa oferta Que você viu aí Através desses anúncios Sempre tem alguém Ganhando dinheiro De forma totalmente Sem aparecer E essa pessoa Ela pode ser você Vamos fazer um resumo De tudo que você vai aprender Dentro do MSA Vamos contextualizar então A pessoa Ela entra no mercado digital No mercado de afiliados Ou seja Você trabalha Com a venda de produtos No caso da mentoria Te ensina a vender Produtos físicos Produtos esses Que são vendidos diariamente Aqui dentro da internet E que são validados E ocultos Porque somente O pessoal da mentoria Tem acesso A esses produtos secretos Que vendem diariamente Você vai vender Esses produtos Sem estoque Através de links De divulgação Utilizando o tráfego Pago Direcionando Pessoas qualificadas Pro teu WhatsApp E esse é o melhor Do tráfego pago Porque ele direciona As pessoas que realmente Tem interesse em comprar O teu produto E vai direcionar E lá no WhatsApp Você vai fazer A conversão Dessas vendas Mas Jordão Eu tenho medo De fazer venda Pelo WhatsApp E aí? Medo eu tenho De vender Numa loja cheia De clientes Clientes te importunando O dia todo Patrão te cobrando E você tendo Metas pra bater E você ter Uma carga horária Muito grande Pra cumprir E isso sim Eu tenho medo E detalhe Pra ganhar Um salário No final do mês Ficar longe Das pessoas Que ama E ainda tem que aparecer Porque lá na loja Eu sei que muita gente Que já foi vendedor Lá na loja Tem que aparecer E aqui tu vende Sem aparecer E nós te ajudamos Com isso A fazer essas conversões Vamos ajudar Essas pessoas De que forma? Nós vamos disponibilizar O nosso suporte particular Pra você ter uma ideia A gente nunca deu O suporte particular Mas o nosso propósito É fazer com que Os nossos mentorados Realmente mudem de vida Inclusive eu vou deixar aqui O feedback de alunos Que tem o nosso suporte particular E pra você conhecer a mais Sobre a mentoria Agora a gente vai revelar O seu presente Nós vamos deixar aqui embaixo O link do nosso WhatsApp Pra você chegar lá Conversar com a gente Tirar todas as dúvidas Que você ainda tem Referente à mentoria E sobre como você vai viver Essa liberdade Através do digital E você nos chamando lá Nós vamos disponibilizar O nosso suporte particular Pra que você de fato Entre na mentoria Tenha os resultados Que você tanto quer E seja ajudado por nós Mas tem que chegar lá E falar assim ó Eu vim do YouTube E eu quero O teu suporte particular Não, pera aí Eu tô pensando em fazer Algo muito maior Pra quem for inscrito Aqui do canal Eu vou disponibilizar Eu vou disponibilizar Um bônus Um bônus surreal Eu não vou contar aqui Somente as pessoas Que forem lá No nosso WhatsApp Vão saber desse bônus Mas tem que ser inscrito Aqui no canal Tá, espera aí Então quer dizer Que quem chegar lá No nosso WhatsApp E for inscrito no canal Além de ter toda a estrutura De vendas pronta Pra vender Sem aparecer Suporte 24 horas Suporte particular Conosco Ainda vai ter Um bônus especial E não é qualquer bônus Não, hein É surreal Corre lá Que nós vamos disponibilizar Tudo pra você E tirar todas as suas dúvidas Mas tem que clicar Aqui na descrição Ou no primeiro comentário Fixado Eu espero que de verdade Esse vídeo tenha te ajudado E que você tome A melhor decisão Da sua vida Pra ter liberdade financeira Geográfica Assim como nós temos E tempo de qualidade Com as pessoas Que nós amamos Isso mesmo E lembre-se Decisão decide destino Um beijo E até o próximo vídeo Tchau